E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tira o pé do chão e vamos lá, galera! E o programa por aí veio aqui pra Boituva Mas a gente não veio de paraquedissa não Viemos pra cobrir a festa do peão da cidade Conversar com o Tia Garotos E a gente conversou com o Tia Garotos no hotel Você confere a entrevista no programa de hoje O programa por aí, aqui em Boituva, na festa do peão E eu tô aqui com a senhora prefeita da cidade Senhora Assunta Espero que a gente tenha muito assunto Ah, tomara, né? Boa noite a todos É um prazer muito grande estar aqui com vocês Dando essa entrevista Dessa cidade maravilhosa que é Boituva Bom, a senhora acho que já foi reeleita Já tô sabendo E eu queria saber, pra contextualizar Pra toda a nossa região Onde é a abrangência do nosso programa Qual a característica de Boituva? A Boituva, ela é cidade turística Que nós temos, assim, a capital nacional do paraquedismo Temos várias chácaras aqui dentro da cidade, né? E vários loteamentos Então o povo de São Paulo vem muito pra cá Então é uma cidade muito boa pra se viver, pra se morar Tanto que nós fomos classificados em 16ª cidade no país Então isso nos deixa muito orgulhosos de qualidade de vida Então a cidade é uma das cidades que mais cresce no país Não é nem no estado de São Paulo E o programa por aí veio aqui pra Boituva, no interior de São Paulo Encontrar a banda Che Garotos aqui mesmo no hotel Maravilha, né? Uma alegria pra gente poder estar fazendo parte dessa festa maravilhosa Por onde vão passar tantos artistas conhecidos no Brasil inteiro Pra gente é motivo de muito orgulho E é que tá bom demais Todo mundo num empato É toda emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai, galera, coração Quero ouvir a multidão Quero ouvir vocês! Vocês são gaúchos, são de lá e conseguiram ultrapassar essa fronteira da música tradicional gaúcha Conseguiu fazer a mistura da música do sul com a música sertaneja E acabamos se transformando numa banda sertaneja Até porque o sertanejo tá no sangue de todo mundo Todo mundo se criou ouvindo a música, cantando a música sertaneja Eu, Léo, Marquinhos, Saguinho, Fernando, enfim A gente é fã da música sertaneja a vida inteira E hoje a gente tendo a felicidade, a oportunidade de unir o útil ao agradável Pra gente é maravilhoso Estamos vivendo um momento incrível Eu quero saber onde aconteceu esse momento de transição O que vocês começaram a fazer? Qual que era a pegada do grupo quando começou? Vocês já tem muito disso gravado, já tem muitos anos de carreira Eu queria saber então qual que era a pegada e como isso foi mudando Quais foram as influências que trouxeram essa mudança? Conforme o passar dos anos, elaborando a melhor forma de conseguir chegar à grande massa Porque a gente tocava música tradicional E a música tradicional do Rio Grande do Sul, ela abrange uma parte do sul E numa minoria Hoje, a gente queria levar a música do Tia Garotos Mostrar a nossa música pro Brasil inteiro E de que forma? Se moldando até a gente chegar e ter plena certeza de que não Realmente a nossa música, ela combina com a música sertaneja Tia Garotos vai pra lá Todo mundo vai pra lá Tia Garotos vai tocar Eu também tenho que ir pra lá Nesse meio tempo, os próprios sertanejos começaram a gravar muito o Vaneirão Hoje não tem um outro sertanejo no Brasil que não grave o Vaneira E a gente acabou entrando nesse momento E vimos que era esse o caminho pra nossa felicidade hoje Ser uma banda sertaneja é motivo de orgulho Eu acho que muita gente nem sabe dessa pegada do Vaneirão Tô conversando em off aqui Que eu conheço o trabalho do Brasas do Forró Com o Gaúcho da Fronteira E tinha toda uma história Que acelerava a batida do Vaneirão Deixava aquela pegada mais forte Forró-neirão Então hoje a gente ter conseguido fazer essa união aí Pra gente, como eu já falei, unimos o útil ao agradável Pela gente ter a pegada do sul, por a gente tocar o Vaneirão Mas por também apreciar e ser um apaixonado pela música sertaneja E o homem é safado Eu quero saber o seguinte Aí vocês saíram lá do sul Foram pra São Paulo Brasil todo E agora com essa Vamos dizer assim Uma mudança do som Já que o Gaúcho é um povo tradicionalista Talvez o mais tradicionalista do Brasil Eles aceitam isso E lá vocês são considerados Modernos Ou a pessoa até vira a cara Como é que funciona? Na realidade, quando a gente começou Com a nossa transição de mudança A gente sofreu algumas críticas, sim Dos mais tradicionais Normal Mas na realidade, na real O tradicional, ele gosta bastante de criticar Até porque os tradicionais já não iam a show nosso Desde que começou Desde quando começou Mas quando é acontecido Acontecido a gente perder Mil E conquistava Cem mil Sempre foi assim Sempre foi assim Ah, os mais tradicionais acabavam É, mas isso E aí, bem no fim Chegou uma altura do campeonato Que a gente sentou E a gente viu mesmo Que a gente não tinha nada a ver mais Com a música tradicional do Rio Grande do Sul E aí resolvemos Popularizar de vez a música do Tchegaró E hoje Ih, deu nisso, né? E na realidade, hoje A gente é muito respeitado No Rio Grande do Sul No sul do país inteiro As pessoas curtem muito o nosso trabalho E aonde a gente vai Graças a Deus A gente arrasta uma multidão Que vai lá, se diverte, canta Desde quando a gente resolveu Não, peraí, vamos partir pra outra Vamos tocar os tipos de música A gente veio consciente De que, pô, a gente se criou Cantando a música tradicional do Rio Grande do Sul A gente tem uma paixão muito grande Pelo nosso estado A gente respeita a cultura do Rio Grande do Sul Que é uma das mais bonitas, talvez, do mundo Respeitadas, enfim, no mundo inteiro E quem somos nós Ir contra isso A gente, pelo contrário Criado dentro do CTG Aqui, o Marquinhos, o Mel O Sagui, o Fernando Enfim A gente tem um respeito muito grande A gente simplesmente Resolveu seguir um outro caminho Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo